Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os grupos dos alimentos. É importante você prestar atenção, bastante atenção, porque esse vídeo será dividido em três partes. Nós vamos primeiro conversar sobre os grupos dos alimentos energéticos, depois os construtores e depois os reguladores. Então é importante você assistir a sequência desses vídeos. Então a primeira parte que nós vamos abordar nesses vídeos vai ser os alimentos energéticos. Nós temos dois grupos de alimentos energéticos, os carboidratos e os lipídios. E é importante que nós conheçamos quais são esses grupos para que a gente consiga montar um prato saudável e um prato bastante equilibrado. Os carboidratos, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, eles não são vilões. Nós precisamos escolher os carboidratos integrais, carboidratos minimamente processados, então evitar um pouquinho as farinhas e usar os alimentos que eles estejam mais íntegros. Porque dessa forma nós temos fibras, nós conseguimos ter uma melhor saúde cerebral e colhemos vários benefícios. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia. Eles fornecem quatro unidades de energia por grama que a gente consome. Quando a gente fala das gorduras, dos lipídios, eles também são fontes de energia. Mas nós temos que ter bastante cuidado com o tipo de lipídio que nós consumimos. Nós temos colesterol, que também nós precisamos ter em quantidade adequada no nosso organismo, porque ele faz parte de muitas funções vitais, como por exemplo, produção da vitamina D. Ele contribui para a produção de hormônios no nosso organismo, então é importante que o colesterol esteja presente no nosso corpo, mas em quantidades adequadas. E nós temos também gorduras boas, por exemplo, das sementes, das oleaginosas, temos semente de girassol, semente de abóbora, linhaça, chia e toda essa gama de sementes, as castanhas, nozes, todas essas oleaginosas e sementes têm gordurinhas boas que vão contribuir grandemente, em quantidade adequada, claro, para a nossa saúde do coração e a saúde do cérebro também, fazendo com que o nosso raciocínio melhore, fazendo com que o nosso pensamento fique mais claro. Tudo isso quando a gente tem um equilíbrio entre esses elementos na nossa dieta e a gente tem aí o consumo numa quantidade certa. Esse foi o primeiro vídeo, não perca então o próximo, que nós vamos falar sobre os alimentos construtores, que são as proteínas.